Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai falar de um colégio muito tradicional e importante aqui da capital paraense, o Colégio Gentil Bittencourt, colégio que no último dia 10 de junho completou 210 anos de fundação. Não é pouco tempo, pelo contrário, é um tempo muito importante, é um tempo que faz com que a gente fique muito feliz, se regozije pela festa que foi celebrada pelo aniversário de 210 anos do Colégio Gentil Bittencourt e a gente convidou a coordenadora pedagógica, a irmã Ronilda Oliveira, que é filha de Santana, como já falei, a coordenadora pedagógica para estar aqui conosco nesta noite. Boa noite, irmã, seja bem-vinda ao nosso programa Janela Aberta. Muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui com vocês nesta noite para falar do nosso Gentil Bittencourt, o nosso colégio que é tão importante aqui na região do Pará. 210 anos é muito tempo, é um colégio muito tradicional, muita gente famosa já estudou no Gentil, mas eu queria começar lhe perguntando, assim, a congregação das irmãs que trabalham no Gentil foi fundada por quem? Bom, a nossa congregação foi fundada pela nossa beata Rosa Gaturno, em Piatinsa, no ano de 1866. Rosa Gaturno foi uma mulher forte, corajosa, que desafiou todas as dificuldades para fundar a congregação das filhas de Santana. São filhas de Santana. Filhas de Santana. Filhas de Santana. Antes, ela deveria se chamar Filhas de Maria Imaculada e Mínima de São Francisco, mas Madre Rosa, ela teve uma visão, onde Nossa Senhora apareceu com Santana e disse para Madre Rosa que gostaria que a congregação se chamasse Filhas de Santana, porque tudo que fizesse para a mãe estava fazendo para a filha. E a partir daí, Madre Rosa colocou o nome de Filhas de Santana. Filhas de Santana. E, irmã, me diga uma coisa, o carisma da congregação de vocês, qual é? Madre Rosa Gaturno se preocupava justamente com, naquela época havia cólera, muitas meninas ficaram órfãs. Foi esse o carisma inicial ou foi outro? O nosso carisma é, nós somos chamados a viver a doação materna, a pobreza de coração. Daí surge a questão do acolhimento às meninas que ficaram órfãs naquele tempo. Por quê? Porque as filhas de Santana são chamadas a ser mães. Mãe das crianças, mãe dos jovens, mãe de todas as pessoas que precisam. Então, isso é um diferencial da nossa congregação, essa maternidade. Também o espírito de família. Nós somos chamadas a viver esse espírito de família com todas as pessoas. E em Belém, as filhas de Santana estão onde morando? Estão distribuídas como? A congregação de vocês. Aqui em Belém, nós estamos presentes no Colégio Gentil e também no Colégio Santa Rosa. No Colégio Santa Rosa também é a mesma congregação. A mesma congregação. Sempre com esse carisma de acolher meninas, naquela época, né? Naquela época, é essa, sim. Meninas órfãs. Sim, sim. E o Colégio Gentil? Vamos lá. Como é que foi a vinda de vocês para o Colégio Gentil? Porque 210 anos ainda não havia a congregação. Como é que foi, assim, essa lógica do Colégio Gentil? Como é que vocês, a pesquisa sobre o Colégio Gentil? Como é que ele surgiu? Qual foi a história do Colégio Gentil? Sim. E a entrada das irmãs para a administração do Colégio? Tá, tá. O Colégio Gentil, ele surge, o bispo, né, Dom Manuel, ele queria muito fundar um prédio para acolher as meninas órfãs, né? E ele fundou esse prédio e quem era responsável por esse prédio eram professoras leigas. Mas ele sentiu a necessidade de entregar este prédio para uma congregação. E foi aí que ele pensou nas filhas de Santana. Então, ele escreveu para a Provincial. A Provincial enviou cinco irmãs. E em 1905, a administração interna da escola foi entregue para as irmãs filhas de Santana, né? E as irmãs chegaram aqui no prédio, no colégio, encontraram muitas dificuldades, porque o prédio, ele não tinha toda uma logística para acolher as meninas, a dificuldade das meninas. Mas as irmãs superaram todas essas dificuldades com muito amor, com muito carinho, muita doação materna e apostaram nesse novo modelo de educação. Essa educação baseada no amor, no respeito, no acolhimento, nessa maternidade que faz parte do nosso carisma e que permeia toda a nossa vida. E aí o Colégio Gentil foi crescendo, crescendo e hoje ele está aí. Quantas irmãs no início vieram para a escola? Eram cinco irmãs italianas. Chegaram que ano mesmo? Em 1905. Em 1905. A senhora consegue lembrar os nomes ou é demais, né? Não. Porque já vem na história, a gente grava os nomes. É, não, não, não sei. Agora, as irmãs chegaram aqui no Pará no dia 27 de outubro de 1884. Foi a chegada das irmãs, né? No Gentil, elas chegaram em 1905, porque o bispo pediu as irmãs para assumir a administração. Mas as nossas irmãs chegaram no Brasil, né? O espírito missionário de Madre Rosa impulsionava a Madre Rosa a enviar as irmãs para todos os lugares. Madre Rosa enviou para a Bolívia, depois para o Brasil, para o Chile, para todos os lugares, para os cinco continentes. E aqui no Brasil, no dia 27 de outubro de 1884, especificamente aqui na cidade do Pará. As irmãs chegaram para assumir a administração de hospitais. De hospitais. O primeiro hospital foi a Santa Casa de Misericórdia, né? Ah, quer dizer, teve um início com a Santa Casa. Isso. Ah, tá. E depois, então, o bispo vendo, ofereceu o colégio que era administrado por quem? O colégio era sobre a responsabilidade do governador da época. E quem acompanhava essas meninas eram os professores leigos, voluntários, né? Voluntários que olhavam para a obra e se colocavam para ajudar. Já era um orfanato? Era um orfanato. Era um orfanato, sim, sim. Para meninas? Nossa Senhora do Amparo. Chamava-se Nossa Senhora do Amparo. Isso, Nossa Senhora do Amparo. Era só meninas, né? E depois, aí, o governador vendo que não tinha tantos subsídios, né, pediu para as irmãs diminuir o número de meninas e aí o colégio passou a ser tipo um pensionato. Então, tinha as meninas que pagavam para ajudar também as orfãs, né? E aí, as irmãs começaram, então, trabalhando dessa forma. Meninas que moravam na escola. Isso, e meninas que pagavam e que esse dinheiro era revestido justamente para as obras de caridade. Isso, para ajudar, né? E quais foram, irmãs, assim, as dificuldades daquela época iniciais das irmãs para iniciar, por exemplo, um trabalho? Porque saindo, assim, no início do século, saindo, talvez, de uma administração de hospital, iniciando uma obra de educação, ainda, hoje, as irmãs já estudam pedagogia, a senhora é formada, quer dizer, os estudos são diferentes de 150 anos, 120 anos atrás. Como é que as irmãs enfrentaram esse desafio? Sim. Eu acredito, assim, que um dos primeiros desafios das irmãs foi a questão da língua, né? Mas isso aí elas superaram com muito amor e com muito desejo de servir, né? Agora, as dificuldades, né? O prédio, ele era um pouco deteriorado, né? Então, assim, foi muito difícil para as irmãs, por quê? Porque não tinha como dar às meninas aquilo que elas mereciam, né? A questão do alojamento, né? A questão da própria alimentação das meninas. Então, foram muitas dificuldades financeiras, né? Porque as outras dificuldades, as irmãs conseguiram superar, né? Então, essa foi muito difícil. O estado não ajudava no início? O estado ajudava, sim. Mas só que foi crescendo o número de meninas, né? Foi crescendo, crescendo. Chegou ao ponto que o governador pediu para as irmãs diminuírem o número de meninas. Foi aí que entrou as meninas no pensionato, né? Para que pudesse ajudar. E a lógica era o quê? Era aula pela manhã, estudo à tarde, também pessoal. Como é que se pensou pedagogicamente a educação destas moças? As meninas tinham aula de manhã, as meninas aprendiam a fazer crochê, a bordar, né? As meninas aprendiam aquelas atividades rotineiras do dia a dia. Aprendiam a cozinhar, todas essas atividades que envolviam o lado doméstico, o lado feminino. As meninas aprendiam a como arrumar uma casa, né? Então, foi toda essa preocupação. Música, tinha as irmãs que davam aula de músicas. É tanto que no Gentil, antes, tinha muitos pianos. Ah, havia pianos? Tinha muitos pianos, porque as meninas aprendiam piano. E o lado religioso, também havia a formação de catequese? Sim, catequese, primeira eucaristia, crisma. E tinha meninas jovens que não eram crismadas, que não tinham feito a primeira eucaristia. E as irmãs preparavam todas essas meninas para a catequese, né? Para a vida, os valores, a vivência desses valores. Era um trabalho integral. As irmãs não se preocupavam somente em dar o alimento para as meninas. As irmãs se preocupavam com a alimentação, com a educação, né? Com uma profissão, formar essas meninas para uma profissão. Muitas dali saíram religiosas e outras se casavam. Outras se casavam. Era esse o movimento? Sim, sim, sim. Muitas se tornaram religiosas, muitas se casaram, muitas tiveram uma boa profissão, se tornaram boas donas de casa, boas mães, boas profissionais. E esse é o principal, né? A gente faz com que as pessoas sejam felizes. Essa era a preocupação maior de Madre Rosa. Eu sempre vou voltar à Madre Rosa porque é assim, a Madre Rosa não deixou um grande legado. Toda a nossa missão é permeada por Madre Rosa. Madre Rosa, quando ela acolheu as meninas opas lá em Piatice, ela não se preocupou só com a alimentação das meninas. Ela se preocupou com a educação religiosa, em formar essas meninas e dar a essas meninas uma profissão. E hoje essa história continua. Quer dizer, a preocupação era o lado humano também. O lado humano. Quer dizer, não é só o lado religioso, mas o lado humano. Que a pessoa pudesse ter uma formação para enfrentar a vida. A vida, os desafios da vida. É uma formação integral. E hoje, como é que é o pensamento da congregação, na formação hoje das meninas, dos meninos? Porque hoje a escola já é diferenciada. Como é que é essa forma, a vida hoje, irmão? Como é que é o que a escola propõe hoje a formação? Hoje, o Colégio Gentil, ele se preocupa com essa formação integral. Não somente preparar o menino para a universidade. Mas também, acima de tudo, preparar esse menino para a vivência dos valores. Da caridade, do respeito, da fraternidade. Esse amor ao próximo. Nós vivemos numa sociedade onde a cada dia você se depara com um mundo cheio de violência. As pessoas hoje não têm mais tolerância. E nós procuramos no nosso dia a dia, na nossa missão, no nosso fazer pedagógico, incutir isso nos nossos alunos. Esse respeito, esse amor, essa paciência. Nós tentamos mostrar para o nosso aluno que nós precisamos uns dos outros, apesar de sermos diferentes. Precisamos crescer. Eu cresço com você e você cresce comigo. Apesar de você ser diferente de mim, mas eu posso me enriquecer com a sua diferença e você se enriquece com a minha. Isso a gente trabalha muito com eles, também com as famílias, com os pais, com as mães, com os nossos professores. A gente procura ajudar o nosso professor a viver isso na sala de aula com os nossos alunos. Agora, o colégio teve muita transformação do ponto de vista de estrutura física. Ele se conserva nesses 210 anos, mais ou menos, como ele foi construído. Houve muita reforma. Eu sei que aquela fachada, a gente vendo as fotos antigas, se mantém praticamente quase que idêntica. Mas, assim, houve muita mudança na estrutura física do colégio? Não. Nós procuramos inovar o colégio, mas sempre mantendo a estrutura física, sempre mantendo a tradição. Você entra no colégio gentil hoje, você vê a tradição e a inovação se entrelaçando. É verdade. Em nenhum momento a gente pretende destruir, acabar com essa tradição, mas conservar. E eu acredito que isso é um diferencial muito bonito no colégio gentil. As pessoas entram no colégio para ver um pouco isso também? Sim. Se lembrar, principalmente, os antigos alunos gostam de ver, ah, eu estudei aqui, olha, aqui era a biblioteca, olha aqui, é tal lugar. As pessoas que, antigos alunos do colégio gentil, se empolgam com aquela estrutura. E muito, eles entram lá e dizem assim, olha, eu estudei nessa sala, olha esse auditório. Então, é assim, uma alegria muito grande quando eles chegam e eles entram e eles veem, olha como está bonito, as portas, as portas de vidro. As portas de vidro. É, só assim, a gente colocou o vidro porque a gente climatizou todas as salas de aula devido ao calor, né? Então, a gente climatizou, mas, no entanto, a gente conserva a porta original. Então, deu assim um efeito bonito. Por isso que eu te digo, é o tradicional e o moderno se entrelaçando e a serviço da educação. Quer dizer, então, as pessoas podem também ir conhecer o colégio, né? Quem ainda não conhece. Isso, o colégio gentil está sempre de portas abertas para receber todos aqueles que queiram ir lá, né? O colégio gentil hoje é uma grande família, né? É uma família que acolhe, que quer ver o outro feliz, que busca fazer com que os seus alunos, seus professores e todos que ali entram se sintam felizes. Vocês têm algum tipo de associação dos antigos alunos do colégio gentil? Existe alguma coisa assim? É, existia a associação dos antigos alunos, né? Só que faz uns três anos que acabou. Não, mas existe alguma coisa assim de pessoas afetivamente ligadas e que vão lá? Temos. Pessoas que... Nós temos o movimento da esperança, né? O movimento da esperança é composto por antigos alunos, por ex-professoras, que sempre vão na escola e que estão contribuindo. Muito bem. Estou aqui conversando com a irmã Rony do Oliveira, que é filha de Santana, coordenadora pedagógica do Colégio Gentil Botencô. E você está vendo aqui na nossa mesinha central alguns documentos históricos, antigos. E a gente vai chamar o Apoio Cultural para dar tempo de a gente mostrar. Ah, inclusive, e eu vou até só fazer um gosto aqui para você, eu tenho esse livro de matrículas... De 1906. De 1906, aqui, olha. Isso aqui é o... está sendo mostrado. Aqui é do Colégio Gentil. Eu estou com o primeiro livro de matrícula de 1906, do Colégio Gentil. Para você que é historiador, que gosta de coisas assim, antigas, olha só, que chique, né? Quer dizer, nada mal, a gente vai aqui falar um pouquinho sobre isso, depois do nosso Apoio Cultural. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje, dando espaço aos 210 anos, completados no último dia 11 de junho, do Colégio Gentil Botencô. Com certeza, 10 de junho, com certeza você aí em casa deve ter estudado, algum dos nossos telespectadores deve ter estudado no Colégio Gentil, deve ter algum filho estudando no Colégio Gentil Botencô, ou já deve ter participado da missa, da saída, né, da santa do Sírio, já deve ter visto pela televisão algum evento realizado no Colégio Gentil Botencô, um colégio tradicionalíssimo aqui da capital paraense. Inclusive, eu acho, né, irmã, que é um dos colégios, é o colégio mais antigo do país em funcionamento, que não encerrou suas atividades, estou enganada. É, o Colégio Gentil é o colégio mais antigo do Brasil, que em nenhum momento ele teve as suas atividades interrompidas. São 210 anos de efetivo exercício. 210 anos de efetivo exercício. Muito bem. E aqui eu falei no bloco anterior que eu fiquei empolgado, olha, a irmã trouxe aqui um livro de matrícula de 1906. Pós tempo. Sim. É um livro de matrícula de 1906. Chique, o livro, para você que é historiador, que gosta dessas coisas, olha, ela está escrita, olha, no livro de matrícula, é um livro extremamente solene. A gente abre aqui, tem aquelas letras, vamos aqui mostrar um pouquinho como é que é por dentro, olha. Olha só como é por dentro, essas letras bonitas, desenhadas. Hoje faz inveja a muito computador de hoje. Aqui mostra a Joana Negrão, filha de Eudes Negrão. Olha só, 28 de fevereiro foi feita a matrícula desta aluna, que ela tinha 10 anos naquela época, aqui do Pará. Sim. Em 1906. Ou seja, é curioso, né, vocês guardarem tudo isso, que bom. E mostra justamente quanto a gente tinha, havia naquela época fazendo as matrículas. Esses livros, isso aqui tudo, há um tipo um museu do Colégio Gentil, irmã? Sim, nós temos lá uma sala, que essa sala, inclusive, é cuidada, né, sob a responsabilidade da Mestra Clemens. A Mestra Clemens, que já tem 88 anos de idade, mas é ela que cuida desse museu. Então, quando você entra no Gentil, você se depara lá com essa sala. Nessa sala tem as fotos de todos os governadores, de todas as superioras que já passaram pelo Colégio Gentil. E as fardas, nós temos lá as fardas, inclusive esse museu está aberto, caso queiram visitar o Colégio Gentil. E a Mestra Clemens tem o prazer de mostrar. Mestra Clemens, é? Mestra Clemens. Eu vou falar na Mestra Clemens, é quem a gente manda um grande abraço, que deve estar nos acompanhando, super feliz da vida, porque cuida lá do museu. A gente vai mostrar o certificado dela de diploma, né, que ela recebeu quando terminou o ginásio naquela época. Eu não sei o que é ginásio, né? É o curso de normalistas, né? É, vamos lá, né, mostrar o curso de diploma aqui, ó, aqui na frente. Eu não vou nem tocar, porque é muito fino, então, já colocamos aqui para a gente não manusear muito, até porque acho que os historiadores querem que a gente manuseie com luvas, enfim. Está aqui, da Mestra Clemens, em 1946. Sim. Não é isso? Eu estou enganada. É isso. E ela está, graças a Deus, ainda conosco, e ela que coordena... O museu. O museu. O museu. O museu. Ela tem o maior prazer... Deve contar as histórias que ela se lembra. Ela foi, inclusive... Aluna. Aluna do Colégio Gentil. Ela chegou no Colégio Gentil há 10 anos de idade, né? E ela passou todo esse tempo lá no Colégio Gentil. E ela diz hoje que o Colégio Gentil é a vida dela, ela respira o Colégio Gentil. Então, ela disse que não sabe como vai ser se um dia tirarem ela do Colégio Gentil. Não, mas as superiores não vão fazer isso. Não, ela vai... Mas dai, irmã. De jeito nenhum. Não farão isso as superiores, pelo amor de Deus. Não, não. A Mestra Clemens é um grande ícone do Colégio Gentil, né? As crianças, os jovens, os ex-alunos, os professores, todos têm o maior carinho pela Mestra Clemens. Claro, claro. Não será tirada, não. Nós temos uma matéria que iremos exibir agora, que fizemos para o Colégio Gentil. E a gente vai exibir agora e depois a gente vai comentar. Tá certo? Acompanha aí de casa. Logo na recepção nos deparamos com a história. São 210 anos de tradição escolar. A sala do memorial é organizada por irmã Ana Clemens, uma gentiliana de coração que chegou no colégio aos 10 anos de idade e dedicou sua vida ao lugar. Foi a minha turma, desde o primeiro ano, nós estudamos juntas, era muito mais gente, foi diminuindo e terminamos, nós éramos 19. E até que essa turma, muita gente ainda está por aqui, mas acho que eu tenho contato. O Colégio Gentil Bittencourt é um dos mais antigos do Brasil. Fundado em 1804, surgiu como um orfanato para meninas carentes. Anos depois, recebeu o nome de Colégio Nossa Senhora do Amparo e funcionava na antiga Rua do Açougue, hoje a Gaspar Viana. Desde muito pequenina que eu ouço falar essa história do gentil. Ali tem a fotografia do fundador, Dom Manuel de Almeida Carvalho, que em 1804 fundou uma escola para as meninas índias e deu o nome de Asilo das Educandas. Essa escola passou para o Colégio Nossa Senhora do Amparo, ali perto do Colégio Santo Antônio, uma casa onde hoje funciona a polícia. Depois é que passou aqui para esse prédio, construído especialmente para ele, já com o nome de Colégio Gentil Tancourt. Aqui neste prédio, a escola está há 102 anos. Os símbolos da história estão por toda parte, bem como os sinais da modernização tecnológica. O Colégio Gentil Bitercourt em pleno século XXI, ali é o passado com o presente, trilhando os caminhos para o futuro. Hoje o colégio possui 1.500 alunos da educação infantil ao ensino médio e todos têm orgulho de estudar aqui. A gente é um colégio que, poxa, não tem explicação, é uma relíquia. Muita gente gosta daqui, eu mesmo gosto daqui. Eu estou aqui desde o maternal e os professores são exemplares. Eles são a inspiração de todos os alunos. Eu gostei muito, arranjei muitos colegas aqui. Aqui foi um dos melhores colegas que eu já estudei aqui. Manter a qualidade educacional focado nos valores éticos e cristãos é os desafios das irmãs filhas de Santana, que administram o colégio desde 1905. O Colégio Gentil é uma escola tradicional e uma escola inovadora. E estar à frente de uma escola como essa é uma grande responsabilidade, não deixa de ser um desafio. Mas que com a ajuda de Deus, com a ajuda dos nossos colaboradores, com a ajuda dos pais, nós vamos fazendo um excelente trabalho. Um trabalho baseado na competência, na qualidade. Hoje, sete religiosas coordenam o Gentil, repassam para as novas gerações a essência da escola. Para mim é muito importante porque eu acredito que os valores cristãos, os valores tradicionais, são a base da formação de um ser humano. E isso é muito importante para o futuro profissional, para o futuro pessoal de cada aluno aqui. E para mim é muito importante estudar nessa instituição devido a isso. A tradição que vem aliada a um colégio atualizado com recursos pedagógicos faz com que a fama do Gentil se espalhe. Este pai mora há poucos anos em Belém e logo que chegou decidiu matricular o filho aqui. Esse foi um diferencial que o meu filho está estudando aqui nesse colégio. Pelo ensino religioso que tem, pela qualidade de ensino do colégio, pela diferencial que ele tem dos demais colégios. Na comemoração pelo bicentenário e mais uma década de existência, alunos, pais, funcionários, todos fazem questão de homenagear. Este que é mais que um colégio, é uma grande família. Uma história bonita dessa, todo mundo se orgulha em fazer parte dela, né? E desde 1938 que eu faço parte dessa história. O orgulho vem daquilo que você vive. O Gentil tem história para contar. E com os alunos dele, você praticamente cria um livro com as histórias que os alunos vão contar. É isso que faz a gente ser estudante. Porque a gente estuda no colégio que está fazendo hoje 210 anos. Um dos colégios mais antigos do Brasil. A gente cria uma afinidade tão grande com esse colégio que acaba entrando no nosso coração. Muito bonita a reportagem, né, Irmã? O Correio Gentil, com toda essa envergadura. Inclusive, eu soube que também no Enem, ele teve uma bela pontuação entre os 10 melhores. Foi isso mesmo? Não estou enganada. Isso, sim, sim. Quer dizer, é um empenho muito grande também da parte pedagógica, né? Sim. O Enem, as universidades, os vestibulares, nós vamos tendo sempre uma boa aprovação. Nossos alunos, eles não deixam a desejar dos outros alunos. A nossa escola 210 anos não deixa a desejar em nenhum momento das outras escolas. Porque os nossos professores são professores competentes, professores preparados para fazer o seu trabalho na sala de aula junto com os seus alunos. Os nossos professores são mestres, são doutores, todos eles com a formação bem estruturada. É uma escola que tem tradição, mas não deixa de se atualizar com os métodos mais modernos de educação. É isso que a senhora quer dizer, né? Sim, sim, sim. Agora, irmã, parece que foi em 78 que ele começou a ser misto. A ser misto. E como foi essa mudança? Por que era só de moças e depois ficou aceitando rapazes? Eu penso que, eu não tenho muitas para te falar sobre essa questão, né? Mas eu digo assim, eu penso que todas as escolas religiosas no começo eram de meninas, de feminino. E depois com a evolução dos tempos, com a necessidade, as próprias meninas fugiam da escola para ir para as escolas que tinham meninos e vice-versa. Então, foi aí que foi feita essa mudança, né? Para ser uma escola mista. Até mesmo para que eles possam se entrosarem, para que eles possam crescer bem nas diferenças. E aquela foto, havia uma foto ali, muito interessante, na frente do colégio, das moças perfiladas. Aquela foto é muito comum, a gente vai na casa das pessoas. Aí eu estudei no Gentil, olha como era. Era uma foto tradicional? Uma foto tradicional. Inclusive, quando tem conclusão de turmas, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, as crianças, os jovens fazem questão de tirar foto naquela escadaria, naquela posição. É uma foto tradicional. O colégio Gentil chegou, eu não sei mesmo, chegou a formar, a fazer formação de professoras, a primeira, quarta série, teve essa formação? Sim, sim, eram as normalistas. Inclusive, a Mestra Clemes foi uma dessas alunas, né? Então, hoje em dia, muitas professoras foram formadas no colégio Gentil. Por isso que ela disse, estou desde 38 lá. Estou desde 38, e ela diz isso com muito orgulho. É ver que ela tem uma vivacidade muito grande. Sim, sim. Ela é muito conhecida, tem muitas amigas também, né? Que devem ir lá visitá-la. Todo mundo que chega no colégio Gentil quer falar com a Mestra Clemes. E ela atende todo mundo. E ela atende todo mundo. Ela é, assim, de uma disponibilidade ímpar. Com muita alegria, para ela não existe cara feia, não existe dificuldades. Se ela está no quarto, ela... Porque nós moramos no colégio Gentil, né? A nossa casa é do lado. Mas, se chega uma pessoa e quer falar com a Mestra Clemes, ela deixa o que está fazendo e vai lá atender a pessoa, né? E eu também escutei na reportagem, na matéria, um pai falando que buscou a escola pelo ensino religioso. Isso. Hoje, há muita procura também pelo ensino religioso, irmão? Sim. Isso ainda é? Porque, às vezes, as pessoas dizem, ah, está se perdendo o ensino religioso. Me parece que não é verdade isso. Não. Isso ainda é um referencial, é uma diferença para nós do colégio Gentil. Os pais procuram o colégio Gentil também pelo ensino religioso, pela vivência dos valores, pela qualidade, pela competência, pelo acolhimento. Todas as pessoas que chegam no colégio Gentil sentem essa grande diferença na questão do acolhimento. Desde o porteiro até as coordenações, direção, nós procuramos acolher esse pai para que ele se sinta bem. Isso é uma marca nossa, o acolhimento. O acolhimento. Não é à toa que o colégio Gentil é mais que é um colégio, é uma grande família, né? Os alunos falam isso com muita propriedade. Os alunos falam isso. Os professores sentem também dessa forma, todo mundo sente muita alegria de fazer parte da família Gentiliana, é assim que se chama? Isso, família Gentiliana. Quando você pergunta para um aluno como é que você se sente aqui no colégio Gentil, eles respondem, aqui é a minha segunda casa, aqui eu me sinto bem, aqui eu me sinto acolhido, aqui eu não sou um número, vocês me conhecem pelo nome. E isso é uma verdade, nós procuramos conhecer cada aluno pelo seu nome. Funciona em dois turnos hoje? Funciona de manhã e de tarde, da educação infantil ao ensino médio. Mas não tem mais internos, né? Não, nem elas querem. Por que a gente pergunta isso às vezes, né? E as meninas não querem mais ser internas. Até porque não cabe mais, tem uma legislação que ampare isso. Isso, isso. Agora surge a história da escola integral, né? É verdade, a história integral. Como é que vocês pensam nisso? A gente ainda não parou para pensar nisso, porque isso existe toda uma estrutura da escola, né? Nós ainda não nos sentamos para pensar como seria, para organizar, organizar, não sabemos se isso é uma coisa a curto, médio ou longo prazo, se vai ser uma exigência. Nós estamos caminhando, nos preparando para o que der, né? O que der e vier. Mas aí será discutido e pensado, né, irmã? Isso será discutido e pensado por toda a direção, por todo o corpo técnico da escola, né? Os pais que estão com essa pergunta têm que aguardar. Tem que aguardar, diretriz, né? Tem que aguardar, diretriz. Aquela capela, aquela igrejinha, é uma capela, né? É uma capela. É uma capelinha. É muito frequentada pelos alunos, irmã? Sim, os alunos, eles, 15 anos, todas as meninas querem festejar os seus 15 anos lá naquela capela. E nós estamos pensando de abrir também para casamento. Ah, é. A gente pensa em climatizar a capela, porque ela não é climatizada. Irmão, uma boa ideia. Uma boa ideia. Que aqui na nossa terra, climatizar já não é um luxo mais, né? Não, é uma necessidade. Porque realmente é uma necessidade. É uma necessidade. É como o celular. Isso. Aí a gente pensa em climatizar a capela para dar maior comodidade às pessoas que procuram, né? Mas a capela, ela é muito usada pelas festas de 15 anos, missas de sétimo dia, né? Outras missas de ação de graça. Só falta mesmo a gente abrir agora para o casamento. É, mas porque é uma capela original, não é isso? Original, é sim. É, uma capela original, muito bonita. Uhum. Uma capela muito bonita. Ela é toda trabalhada, o forro dela é muito bonito. Dizem que aquele forro foram feitos pelas internas da escola. Foi? Uhum. Sim. Pelas internas que trabalhavam. Fizeram aquele forro? Sim, sim, sim. Aí vocês mantêm aquilo, lutam para manter no original, né? Sim, claro. Qualquer coisa que tem, a gente reza quando tem uma chuva para não ter goteira, para não prejudicar o forro da escola, da capela, né? É. Porque aquela capela é muito bonita, é muito tradicional. Inclusive, no Sírio, como é que fica lá? Ah, no Sírio, ela fica lotada, né? A gente tira os bancos, procura acolher todos. É uma festa muito bonita. Aquela capela, ela tem uma singularidade, porque ali acolhe a imagem da Nossa Senhora de Nazaré, né? E na época do Sírio, aquela escola, ela... Brilha. Ela brilha, ela é... tem um clima diferente. Certo. Vai falar um pouco melhor no próximo bloco sobre o Sírio e o Colégio Gentil. Pronto. Está certo? Está certo. Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje estou entrevistando a irmã Ronilda Oliveira, que é diretora pedagógica do Colégio Gentil Bittencourt, que completou no último dia 10 de junho, 210 anos de fundação com as atividades nunca interrompidas. O Colégio Brasileiro, que nunca interrompeu suas atividades, mais antigo por causa disso. E perguntava no último bloco, interrompi o último bloco, chamei o apoio cultural, perguntando qual a relação do Sírio de Nazaré com o Colégio Gentil Bittencourt, irmã? O Colégio Gentil Bittencourt não pode existir sem o Sírio, e penso que o Sírio sem o Colégio Gentil Bittencourt. É verdade. Porque o Sírio começa no Colégio Gentil e termina no Colégio Gentil. Então, a noite da transladação, a grande procissão sai do Colégio Gentil, às 5 horas da tarde. Primeiramente tem a missa, uma missa celebrada na frente do colégio, no jardim, depois sai em transladação. E depois, no Recírio, Nossa Senhora de Nazaré volta de novo para o Colégio Gentil, passa uma semana, já passou duas semanas lá no Colégio Gentil, com os alunos, com os pais. Então, tem tudo a ver. E as pessoas que gostam muito dessa primeira procissão, não perdem essa missa da transladação, na verdade? Não. A gente que transmite aqui da TV vê que elas chegam cedo para a escadaria e ficam lá na capela e valorizam demais essa saída. Cada ano aumenta o número. E a gente sente uma fé muito grande nas pessoas, um desejo imenso de estar próximo à Nossa Senhora de Nazaré. E o Colégio Gentil abre as portas para que eles possam entrar, para que eles possam rezar, para que eles possam interceder por essa humanidade, Nossa Senhora de Nazaré. E o Colégio Gentil faz um sírio particular? A Nossa Senhora visita as salas? Como é que vocês festejam o sírio internamente do Colégio? Nós temos o sírio das crianças, as crianças da educação infantil ao quinto ano, elas fazem o sírio. Então elas se vestem de romeiros, de promesseiros, elas carregam a berlinda de Nossa Senhora, é feita uma berlinda com a imagem de Nossa Senhora e elas saem no colégio, caminham pelo colégio todo. E é uma festa muito bonita na escola com a participação dos pais. Os pais vêm com o maior prazer para que acompanhem essa procissão das crianças. E a imagem depois fica no Colégio Gentil? Sim, fica. Esse ano de 2013 ficou uma semana, ano passado ficaram duas semanas. E nessa semana que a imagem fica, ela visita as salas de aulas, os alunos vão à capela, fazem oração, tiram foto, se emocionam, choram. Então é uma festa muito bonita e até o comportamento desses alunos mudam devido à presença de Nossa Senhora de Nazaré no colégio. Nos 210 anos, a imagem de Nossa Senhora estava lá com a gente para nos abençoar também. E para a senhora também foi uma mudança quando a senhora veio a primeira vez aqui em Belém e viu toda essa questão do sírio, o colégio gentil. Também a senhora sentiu esse impacto, toda essa pujança do colégio? Sim. Eu estive aqui a primeira vez em Belém no ano de 99, 98 e 99. Então, para mim, ver toda aquela multidão em volta de Nossa Senhora de Nazaré M. Caldas foi uma grande emoção. E voltando agora, eu vejo que a multidão, ela cresce, a fé das pessoas cresce e para mim também fica esse desejo também de crescer nessa fé, nesse amor à Nossa Senhora de Nazaré. Que para mim, assim, é um momento de crescimento, de solidariedade, porque na época do sírio as pessoas se tornam mais solidárias, mais fraternas. Os nossos alunos, eles se enchem, assim, de uma fraternidade, de uma solidariedade, de uma devoção que causa emoção a qualquer pessoa. O comportamento dos alunos muda na época do sírio. Os professores, toda a escola é tomada por uma magia celestial. É um clima celestial que invade aquele colégio. É um colégio diferenciado mesmo. Sim, sim. É uma luz diferenciada que há no Colégio Gentil mesmo. A gente vai ali e percebe isso, né? Sim. E a gente percebe. Eu não estudei no Colégio Gentil. A pessoa fala, ah, ele estudou no Colégio Gentil, estou fazendo propaganda. Não estudei no Colégio Gentil, mas conheço, já visitei várias vezes e a gente tem, assim, um impacto mesmo muito grande quando entra no Colégio Gentil. Fica realmente impactado. Eu acho muito bonito, realmente, aquele prédio histórico, aquela capela. Eu fico muito impressionado com aquilo. É uma imponência muito grande. Realmente é muito linda. E essa coisa mesmo espiritual, a gente sente uma energia, um brilho divino que existe no Colégio Gentil. Há uma energia que faz a diferença. E como é que foi, irmã, essa comemoração? Vamos falar um pouco agora da comemoração. Além do bolo de 210 metros que eu soube, que vocês mandaram fazer. Não, nós não mandamos fazer o bolo de 210 metros, mas tivemos muita vontade. Mas os pais, os pais, eles mandaram fazer um bolo de 2 metros e eles mesmo foram distribuir para os alunos. Então, foi uma festa linda. Na sexta-feira, nós tivemos um momento de motivação com todos os alunos no auditório. Então, por nível. Primeiro foi a educação infantil, depois o fundamental 1, fundamental 2 e médio. Então, foi uma festa porque eles foram todos motivados para participarem da caminhada no domingo. Então, a nossa caminhada saiu lá da Praça da República e veio em direção ao Colégio Gentil. Isso com cantos, isso com brincadeiras. As crianças foram de bicicleta, de patins. Os pais foram empurrando os filhos no carrinho. Foi uma passeata muito bonita. E quando chegamos no Gentil, teve a queima de fogos, né? A distribuição de picolés para todos eles. Foi um momento bem familiar. E na segunda-feira, na terça-feira, nós tivemos a alvorada de manhã com a queima de fogos. E à noite, a missa celebrativa dos 210 anos, com a presença do nosso bispo auxiliado Teodoro. A presença da imagem peregrina. A presença de pais, de ex-alunos, de ex-professores, de professores. E de toda a comunidade gentiliana. Foi uma festa muito bonita. O nosso Colégio Gentil completando 210 anos. E as pessoas, assim, dizendo, eu estudei aqui, né? As pessoas... Passei por aqui. Sim. Muita emoção, irmã? Muita emoção, muita emoção. Muitos pais chorando, professores emocionados, os alunos vibrando. Foi, assim, uma festa muito bonita. Uhum. Nós só temos que agradecer a Deus por esse momento. Porque, de uma certa forma, ter contribuído com a sociedade paraense de Belém também, durante 210 anos, não é pouca coisa. Não. Porque muita gente famosa, e também nem tão famosa, mas que contribuiu na construção dessa cidade, na vida das famílias, saiu do Colégio Gentil. O Colégio Gentil, na verdade, vai deixando a sua marca positiva em todas as pessoas que passam por lá. As crianças, os jovens, os adultos, os professores, todos eles saem e, quando retornam ao Colégio, dizem, hoje eu vivencio aquilo que eu aprendi aqui. Então, nós recebemos muitos alunos, muitos ex-alunos, que voltam ao Colégio e dizem, irmã, eu agradeço ao Gentil aquilo que eu sou hoje. O que eu aprendi aqui, eu estou levando para a minha vida. O que eu aprendi aqui, eu estou ensinando para os meus filhos, para os meus netos. E eu faço questão que eles venham estudar aqui. O Colégio Gentil é uma escola de geração. Quantas pessoas já passaram por lá, religiosas, profissionais, pais. Nós temos famílias que já estão na quarta geração, que estudou a avó, estudou a mãe, estudou o filho, agora está estudando o neto. E há pessoas também que vêm de fora e dizem, ah, eu quero matricular meu filho porque eu ouvi falar do Colégio Gentil. Isso, muito. Inclusive, nós estamos com muita procura de vaga agora para o segundo semestre, de pessoas que estão chegando na cidade de Belém e tem o Colégio Gentil como referência, amigos que indicam, às vezes liga e procura. Uma escola boa, as pessoas dizem, o Colégio Gentil. Então, elas vêm nos procurar. Nós estamos lá com uma lista para matricular no segundo semestre. E quais são, irmã, agora, as perspectivas para esse ano? Vocês têm alguma programação para esse ano ainda de fazer em relação aos 210 anos do Colégio? Na verdade, os 210 anos do Colégio Gentil começou, né? Nós demos o pontapé inicial, mas a festa, ela continua durante todo o ano. Então, nós ainda temos o dia do estudante, o dia dos pais, né? Temos aí a cantata de Natal, temos a semana sociocultural com os alunos, que tudo vai permear em torno dos nossos 210 anos do Colégio Gentil. Irmã, hoje também, falamos agora do Colégio, da questão da proposta do ensino integral, e a questão do Colégio Bilingue, se vocês pensam de questão do Bilingue? É, a gente ainda não se sentou para pensar nisso, mas nós já conversamos, né, sobre essa questão, mas depois a gente, é uma perspectiva para o futuro, né? É, é um colégio que se moderniza, né? Isso. Porque eu vi lá que a informática já é comum, né? Isso, esse ano nós estamos, assim, com várias inovações, a última foi a tecnologia 3D, nós temos uma sala lá preparada com essa tecnologia. Ah, é? Como essa tecnologia? O aluno, ele interage com o conhecimento, né? Então, temos a tecnologia 3D, além de termos reformado as nossas bibliotecas, as nossas salas de aulas que estão todas climatizadas, todas com data show, o professor não precisa mais levar o aluno para o laboratório de informática. Na própria sala de aula, ele está fazendo o seu conteúdo se tornar mais significativo, né? Mais atraente para o seu aluno. E na sala 3D, ele vai lá e ele, o aluno, ele interage com esse conhecimento. Esporte, vocês também valorizam muito, né? Nós temos a nossa escolinha de esporte, futsal, basquete, vôlei, natação, karatê, ginástica rítmica. Ah, é? É, sim. Então, assim, a nossa escolinha, ela é muito procurada, muito participada. Nós temos a matrícula no primeiro semestre, depois nós temos a matrícula no segundo semestre. Esse aqui é o folder atual? Esse foi o folder da matrícula esse ano, né? O nosso slogan da matrícula foi, aqui a gente escreve o futuro. Opa, ok. Aqui a gente escreve o futuro. Isso. O folder. Mostrando com documentos antigos, né? Você mostra documentos antigos e a modernidade do colégio, né? Como vem se inovando, né? Como a escola, ela vem se inovando no seu dia a dia, buscando tornar esse ensino mais atraente. Porque o nosso aluno de hoje não é mais como um aluno de cinco anos atrás, né? Nem como um aluno de dez anos atrás. Eu não posso mais educar a criança hoje como eu fui educada. É uma outra geração. Então, nós precisamos adequar o ensino aos tempos, às gerações. Porque o nosso aluno hoje, ele é mais crítico, ele é mais criativo, ele é mais questionador. A criança, ela questiona. Nós não podemos mais dizer um não simplesmente por dizer. Nós precisamos dizer não por isso, por isso, por isso. E no Colégio Gentil, a gente está muito atento a isso, né? E como é que vocês trabalham com a família? A família, né? Nós procuramos trazer essa família para a escola. Procuramos criar uma parceria com essa família. Então, elas geralmente são chamadas à escola. Quando tem algum problema com o aluno, nós chamamos essa família, conversamos, procuramos juntos uma melhor alternativa para cuidar de cada caso que aparece, né? A questão da indisciplina, a questão de notas baixas, tudo isso é conversado com a família para que juntos nós possamos encontrar uma solução mais viável para resolver, determinar esses problemas que surgem. É porque a família hoje é muito importante na questão da educação, né? Sim, sim, sim. Tem que ter uma proposta de trabalhar junto com a família. Claro. E aí vocês têm um trabalho pedagógico para isso? A família pode perguntar, ser chamada, trabalhar junto com a coordenadoria pedagógica, as dificuldades do seu filho? Sim. Nós temos na escola, nós temos o serviço de psicologia, a psicologia educacional. Cada nível tem a sua orientadora, a sua coordenadora, né? Nós temos uma coordenação geral e nós temos a direção pedagógica da escola, né? O colégio hoje nós somos duas diretoras, eu faço a direção pedagógica e tem a irmã Vânia que assume a direção administrativa, né? E depois a gente tem a coordenadora geral, depois da coordenadora geral tem a coordenação de cada nível. Tudo isso para quê? Para facilitar esse contato com a família, para que nenhum pai deixe de ser atendido, né? E que todos os problemas sejam solucionados. Eu acredito que isso é muito importante, né? O pai liga, quer saber de alguma coisa, ter esse retorno, ter alguém para atender esse pai, alguém para acolher. E isso é uma marca do Colégio Gentil e nós procuramos ser fiel a isso. E outra coisa, irmã, quantas religiosas hoje moram no Colégio Gentil? Vocês lá no Colégio, são quantas hoje? Hoje nós somos uma comunidade de sete irmãs. Sete irmãs. Tem Mestra Clemes, irmã Maria Custódia, irmã Irene, irmã Cecília, irmã Vânia, irmã Maria do Carmo e eu, irmã Ronilda. Todas trabalham no Colégio Gentil. É, todas nós procuramos dar a nossa colaboração no Colégio Gentil. Ainda há irmãs professores, porque no passado acredito que as irmãs eram todas professoras. Sim. Hoje não. Hoje nós não temos mais irmãs professoras, até mesmo porque o número de vocações está diminuindo. Então as irmãs que estão na escola estão assumindo mais a parte administrativa, a parte pedagógica, a parte da evangelização. Por exemplo, nós temos a irmã Maria do Carmo, que chegou esse ano e assume a pastoral da escola, o serviço de catequese. Mas ela coordena junto com os professores de religião, com o pessoal do sol, o pessoal de informática. E se tivesse uma moça que queira ser religiosa, como é que vocês fazem? Vocês conversam pelo menos? Fazem algum acompanhamento? Como é que é isso? Sim. Nós temos uma equipe que acompanha essas jovens. Hoje mesmo nós temos uma jovem que está conosco, todos os finais de semana ela vai ao colégio, ela está desejando seguir a vocação de ser religiosa. Então ela vai lá no colégio, a gente conversa com ela e ela começa a interagir conosco nos finais de semana. Passa o final de semana lá com a gente, para ver como é a vida das irmãs. Reza conosco, faz as refeições conosco e ela vai discernindo. É isso mesmo que eu quero? Se for o desejo dela, é o nosso desejo. Tá bom, tá certo. Madre Rosa que fica lá intercedendo a Deus para que surjam mais vocações. Certo. Irmã, dê um telefone de contato para quem quiser falar com o Colégio Gentil Obtencú. Tá. Telefone de contato para o Colégio Gentil é 3222-3175. 3222? 3175. 3175-DDD-91 de Belém. 91, é sim, sim. Algum site? www... Por favor. Veja aqui. Então, o site do Colégio Gentil é www.gentilobtencú.com.br. Muito bem, então aí você vai ter todas as informações que quiser sobre o Colégio Gentil. Irmã, muito obrigada pela sua participação, por esse programa, por todas as informações que a senhora nos forneceu. 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. O Colégio Gentil hoje é esse grande referencial de educação e que convida toda a sociedade paraense para visitá-lo. Ele está de portas abertas e o Colégio Gentil diz que nos seus 210 anos o melhor presente que nós temos é você. Venha ser gentiliano. Tá bom. Muito obrigado pela sua participação. Nós é que agradecemos. Muito obrigado também. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Espero que você tenha gostado. Até a próxima semana. E mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau.